Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida E Bruda em Náutica A vida em seus melhores momentos Bom dia, Maíta Como vocês estão hoje? Bom dia, pessoal Mais um sábado top Pra gente esquentar esse inverno Vamos hoje trabalhar HIIT Acelerar o cardio e queimar todas as gordurinhas possíveis O HIIT é um treino intenso e com poucos intervalos Esse treino que eu vou fazer hoje pra vocês Ele é pra iniciante Bora começar? Vamos lá Todo exercício tem que ter um aquecimento Eu vou começar com o Skipping Que é a elevação de joelho Corridinha no lugar Pega o cronômetro aí Vamos marcar 50 segundos? Soltei, ó Nada de ficar com o bracinho parado E também não desorientado, ó Segue Deu 50 segundinhos aí? Começa alternando Joga a perna pra trás Ok? E junta o braço Bora soltar todo o corpo Aquecer tudo Completou? Alterna a cotovelo Mantém a perna E vai alternando o braço Um em cima do outro 50 segundos? 50 segundos? Puxa Abre e fecha Abre e fecha a mão Deu os 50 segundos aí também? Completou isso aqui? Agora vamos pro próximo Depois do aquecimento Corpinho todo solto Vamos começar a entrar no HIIT Peguei dois cones Só pra fazer marcação Vamos cronometrar 50 segundos também De corridinha De frente De costa Finalizou Para Começa Abre Panturrilha Vai pra ponta do seu pé Ó Pula Abre Ponta 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 Marcou mais 50 segundos? Agora você vai fechar a perna Abrir Jogar O braço Pra cima Ok? Você vai fazer Um leve agachamento Uma leve flexão Bora trocar? Eu tenho um halter Você pode ter uma sacolinha de arroz De feijão Uma garrafinha pet Mas enche a garrafinha pet De água Posicionou Pra trás Desce Troca 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 Bora pro outro Então o que nós vamos fazer? Um Dois Três Só que saltando Um Dois Três Um Dois Três Mais 50 segundos Deu 50 segundos aí? Abriu Desceu Um Dois Agacha Agora vamos fazer Uma variação de polichinelo Tá? Mão assim Abriu Ó Bora trabalhar tudo Vamos pro chão agora? Eu quero que você faça Três de 20 segundos O nome desse abdominal é remador Esticou Sobe Sobe Contrai o abdômen Fechou? Gente Fazendo toda essa sequência que eu passei Passo a passo Três vezes Não tem gordurinha Que resista E que fique no seu corpinho E o seu cardio vai responder Lindor Fique atento pra nossa próxima dica Daqui uns dias Tamo aqui de novo Um beijo galera Obrigada Cris Um beijo pra você E aí ó